A Polícia Civil revelou detalhes sobre a morte do empresário Marcelo Oliveira Dias, morto na noite da última quinta-feira no estacionamento de um supermercado na zona sul de Porto Alegre. Segundo as investigações, uma organização criminosa pretendia executar um rival do tráfico de drogas. Os criminosos armaram para atrair o alvo ao estacionamento. Quando a vítima chegou em um carro com características semelhantes, os criminosos atiraram, por engano, no empresário. No sábado, a Brigada Militar conseguiu prender dois dos suspeitos de participação no crime, após ser chamada para uma ocorrência de confronto entre grupos rivais no Beco do Adelar, zona sul da capital. Houve troca de tiros e um dos suspeitos do crime foi morto pela BM. Outro homem que supostamente atirou contra o empresário está foragido. Uma questão organizada por um grupo criminoso que procurava, com a morte de um traficante, que acabou não ocorrendo, de certa forma enfraquecer aquele local que ontem, em princípio, eles tentaram tomar e que, muito bem, a Brigada Militar, através dos seus soldados e sargentos e toda a equipe, foi feliz em, justamente, prendê-los em flagrante. Esses indivíduos que agiram dessa forma, eles vivem numa rivalidade entre essas regiões, que é o Beco do Adelar e a Vila dos Sargentos. Então, há uma rixa muito grande entre eles, em razão do tráfico de drogas.